E ae, pedeira doutora funk, cê é louco, hein cachorreira? Tá vindo em mão, chato mesmo, por cima das nuvens Quando cê foi ver, cê passou, já foi Entendeu mais nada, mesmo esses caras aí, hein? Fui lá no baile, que ela dançou E como sempre, todo mundo olhou Fui lá no baile, que aconteceu Ela parou e me chamou, chamou, chamou eu Oh novinha, oh novinha, cê é tudo de bom Tua boquinha, tua boquinha, me marcou com o batom Dá uma lapada no chão 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 Livre em o que vai mandar É pra tu obedecer Bota a mãozinha no chão Bota a mãozinha no chão E começa a remexer Livre em o que vai mandar É pra tu obedecer Bota a mãozinha no chão E começa a remexer Novinha, oh novinha Cê é tudo de bom Oh, 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 oh Tua boquinha, tua boquinha Me marcou com o batom E ae, pedeira, cê tô na funk Cê é louco, minha cachorreira Papi no imão, chato, mel Em cima das nuvens Quando cê foi ver, cê passou Já foi Entendeu mais nada mesmo Esses caras aí, hein Fui lá no baile Que é lá do sol E como sempre Todo mundo olhou Fui lá no baile Que aconteceu Ela parou E me chamou 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 eu Oh, novinha Oh, novinha Cê é tudo de bom Oh, 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 oh Tua boquinha, tua boquinha Me marcou com o batom Oh, 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 oh Living o que vai mandar Living o que vai mandar É pra tu obedecer Bota a mãozinha no chão E começa a remexer Living o que vai mandar É pra tu obedecer Bota a mãozinha no chão E começa a remexer Novinha, oh, novinha Se é tudo de bom Oh, 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 oh Tua boquinha, tua boquinha Me marcou com o batom Oh, 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 oh E se liga aí galerinha do YouTube Se vocês gostam do nosso trabalho Não esqueçam de clicar em curtir Favoritar Compartilhar E se inscrever no nosso canal E se você quiser assistir Essa coreografia passo a passo É só clicar no link Que está aparecendo na tela Vamos deixar também Os links dos nossos últimos vídeos Então é isso aí galera Até o próximo vídeo Oh, novinha, oh, novinha Se é tudo de bom Oh, oh, oh Tua boquinha, tua boquinha Me marcou com o batom Com o batom